Começando a transmissão. Então, o que eu fiz? Eu coloquei em transmissão no YouTube, tá? Se vocês quiserem olhar lá, qual é a vantagem? O YouTube, ele transmite os pacotes de uma forma sincronizada. Ele dá uma arrumada nos pacotes e o áudio sai melhor, né? O vídeo tá parado. É que eu coloquei embaixo a resolução, Marcelo. Então, vamos ver se a gente consegue, né? O que eu imaginei hoje é a gente conversar entre nós. Então, eu me proponho a quem quiser fazer experiências da forma como eu tô fazendo, a gente fazer grupos menores. Podemos fazer encontros menores. Eu tô usando o Jitsi pra aula ao vivo, compartilhando materiais em texto e gravando, né? Essa é a parte importante, porque muitos alunos não estão com a gente, né? O link eu já vou colocar lá. É no canal do CTC, mas eu vou colocar o link lá. Esse link é aqui no canal do CTC. A transmissão já está lá. A minha imagem, ela não tá nem aparecendo, né? Tá só o áudio. Mas aí é o jeito que a gente conseguiu, né? Então, não tá aparecendo a minha tela, mas vocês estão me ouvindo melhor pelo que eu ouvi, né? E eu também tô usando a mesa digitalizadora que eu comprei agora recentemente, né? Eu, o Mariane, né? Nós começamos a usar. E dá um recurso interessante. Então, eu posso demonstrar um pouquinho. Ou a gente fazer grupos que têm interesse nisso, né? Porque agora tem muita gente que sabe usar muito melhor a mesa digitalizadora do que eu. Eu conversei um pouquinho com o Mariane, que foi o primeiro professor que fez compartilhamento de experiências aqui, né? Nesse nosso encontro. E ele falou do Big Button dentro do Moodle, né? Que é excelente, porque ele tem recursos gráficos já. E a gente também tá usando agora a mesa digitalizadora, né? Então, eu sugeriria, Mariane, que você começasse, compartilhasse a tua experiência e depois a gente faz por inscrição. Se vocês quiserem, eu também compartilho um pouco mais do que eu tô fazendo, mas a ideia é que a gente só mostre rapidamente o que tá fazendo. E daí crie grupos que queiram desenvolver isso. Daí a gente faz encontros próprios de determinados tipos de técnicas, enfim. Entra no detalhe, né? Ok, o Adroaldo também. Excelente. Então, Mariane, tu poderia fazer o início da apresentação, mostrando o que que tu tem desenvolvido? Eu sei que foi o primeiro professor que falou sobre experiências docentes com o Big Blue Button do Moodle. Mariane, tá ouvindo? Fala, Sérgio. Bom dia. Pode abrir tua porta também. Mariane, não tô te ouvindo. Não sei se tu tá falando. Não sei se tu tá falando. Live stream is on. Live stream is on. Não sei se vocês ouviram, né? Ele vai retornar na transmissão. O que eu tenho tentado, Peters, com os alunos é fazer aula, aquela invertida, né? Eu disponibilizo vídeos no YouTube, aí a qualidade fica muito boa, porque você faz a qualidade que você quiser, né? Agora, o desafio vai ser necessário pra mim, pelo menos, ter essa aula síncrona. Por isso que eu tô vendo aí essa reunião com vocês e como é que a gente faz isso de uma forma viável, né? Porque eu tô vendo, assim, mesmo nas nossas reuniões, ter muita interrupção, muito problema. Sim. E eu já assisti algumas reuniões com a FINEP e outros grupos grandes via Zoom e, aparentemente, não deu problema. Não sei se foi coincidência. Não tenho tanta experiência, assim. Outra coisa que eu acho que é importante, que eu acho que o próprio Pierre comentou, é ter que dar um app no nosso servidor aí, do CETIC, né? Pra aguentar, porque a Unisul, a hora que começou, caiu tudo, cara. O primeiro dia que eles fizeram, o sistema deles não aguentou, né? Então, eu acho que agora que nós estamos quase entrando em processo remoto, aí, se o conselho aprovar, né? Sim. Nós precisamos ter aí uma certa garantia que não vamos ter uma surpresa no primeiro dia, na primeira semana. É verdade, é verdade. Essa é uma preocupação nossa, assim, Jocely. Essa reunião, inclusive, né, Jocely, ela é motivada pela tua sugestão, né? Porque a gente realmente não tem uma solução pra todos, né? Então, a gente queria realmente ouvir vocês todos, cada um compartilhasse, e a gente ter disponível algumas opções. Eu acho que o Moodle é o plano de partida, né? Não vejo outra alternativa, porque o Moodle organiza qualquer iniciativa nossa. Eu marco ali as aulas, as tarefas e tudo no Moodle, e aí a plataforma de transmissão varia conforme cada um dispõe. O Zoom é muito bom também, eu já usei, já usei a versão paga, inclusive, né? Então, a Mirtha vendo o valor ali, 15 dólares por mês, né? Então, realmente, a gente vai fazer algum investimento. Eu comprei, por exemplo, um espaço no Google Drive pra colocar os vídeos gravados, porque o Dropbox é mais caro, pode ter comprado no Dropbox, mas eu uso o Dropbox gratuito, gravo a aula, baixo, ponho no Google Drive. O Google Drive é R$ 6,99 por mês, pra 100 gigas de banda, né? Então, a gente tem que se... Eu acho que a gente podia fazer agora, hoje, ouvir várias pessoas, várias sugestões, e eu me comprometo a fazer grupos que queiram usar qualquer que seja a plataforma de transferência e o uso da mesa digitalizadora, né? Ou a gente busca alguém que tenha mais experiência, né? O Mariane, onde ela tá usando também. E a mesa digitalizadora ajuda bastante, porque simula o nosso quadro. O nosso quadro que a gente usa tanto, né? A versão tá acontecendo, né, gente? Tá funcionando, tá funcionando a melhor. Então, Juscelino, você, por exemplo, você tem o Zoom paga? Você já usa ele com a versão paga? Não. Eu tenho usado a versão gratuita, pra assistir, praticamente, né? E não tenho feito conferências com ele. Neste momento, eu estou fazendo aula invertida, só. O desafio realmente é esse, é fazer uma aula síncrona, pelo menos, pra tirar dos alunos que têm projetos, disciplinas teóricas, vai ser necessário, né? O outro lado é o seguinte, como é que os alunos estão preparados pra assistir aulas via conferência? Não sei se eles têm banda, equipamento, isso aí é complicado, gente. Não, nós temos grandes desafios. Gente, eu compartilho um pouco das minhas experiências, que eu comecei lá no finalzinho de março. Então, essa turma que começou comigo, que é metade da turma, tá terminando a matéria agora. Essa semana, a gente encerra tudo. E aí, semana que vem, a gente vai fazer um... A outra questão importante que a gente tem que conversar hoje é sobre as provas, né? Como é que nós vamos simular as provas? Então, tem vários desafios. Mas, só compartilhando a questão da banda, tem dias que dá vontade de chorar, né? Porque não tem o que fazer. A gente... Eu já atendei todos os tipos de plataformas com eles. Eu já experimentei. Todas falharam. Todas falharam em algum momento. O Jitsi falha também, como a gente já viu aqui em vários momentos. Mas, tem atendido, vamos dizer assim. Tem atendido. E os alunos têm gostado. Porque eles compartilham a tela deles, enfim, né? A gente grava e a gravação sai bem razoável. Assim, dá para eles acompanharem. Depois eles assistem em grossidade rápida. Aqueles que não podem assistir a aula assim, na hora. Então, são várias coisas que a gente quebrou a cabeça. Reviu o problema e foi evoluindo, né? Então, a plataforma pode ser qualquer uma. É importante que a gente se adapte, né? Que a gente se adapte e os alunos também. E elas são todas muito parecidas. Então, o uso do Jitsi, do Zoom, do BBB, é tudo muito parecido. Assim, um padrão. Então, acho que isso vai ser problema. Eu acho que a gente pode usar várias plataformas, sim. E os alunos, eles têm facilidade com essas coisas. A gente é quem tem dificuldade, né? Hoje, nós estamos em um momento de aprender muito com eles. Eu recebo muitas dicas deles. Coisas bacanas, mesmo. O Anir está falando que a pós-graduação elétrica é uma provisência do G Suite, né? Então, essa questão está sendo tratada do G Suite no Comitê de Governança, no Cotique. Para o professor do G Suite, que tenha mais informações, né? Mariane, você está de volta. Queres apresentar as tuas últimas experiências que a gente comentou ontem? Tranquilo, Sérgio. Posso apresentar? Tá, aceitamos. Eu tenho trabalhado... Sérgio, está me ouvindo? Sérgio, tranquilo? Sim, perfeito, Mariane. Para mim, está perfeito. Eu tenho trabalhado desde o início do semestre, mais ou menos como o professor Sérgio, com alguns estudantes que se predispuseram a participar. São alguns poucos, quatro ou cinco estudantes, às vezes sete. E eu tenho utilizado um misto de aula invertida, com sessões presenciais. Como é uma disciplina bastante prática, tem a ver com a programação de computadores. Então, não tem muito conteúdo, não tem muita aula teórica, diferente de outras disciplinas. A questão é mágica. A forma como eu tenho trabalhado é utilizando o Moodle como base. Tenho trabalhado direto com o Big Blue Button, dentro do Moodle, integrado ao Moodle, e não tenho tido problemas, talvez porque, em função do grupo, ser um grupo pequeno, ou talvez a questão de horário, os nossos encontros são sempre nas segundas e quartas-feiras à noite. Então, talvez não tenha tanto movimento. De forma geral, quando tem algum problema com os estudantes, é por causa da conexão deles. Mas, fora isso, tem que funcionar direitinho. Mas você não gravou a Mariane daí no Big Blue Button? Não, o que eu tenho feito é produzido bastante vídeos e materiais, apresentações. Inclusive, eu fui premiado esse semestre, tenho dois estudantes surdos, um total de, talvez, uns 10, 15 da universidade, dois estavam trabalhando comigo. Então, eu tenho produzido alguns materiais, inclusive, pensando neles. Então, menos gravações e mais textos. Apresentações feitas com o LibreOffice, produzindo PDFs, em alguns casos, fazendo apresentações comentadas, mas, em geral, pensando bastante em texto. E a última experiência agora foi incluir a mesa digitalizadora, que isso era um grande problema. Quando se vai discutir ideias com os estudantes, é a falta de uma ferramenta que substitua a ideia do quadro. E com essa mesinha digitalizadora, que eu peguei uma bem simplesinha, da CTL 4.0. O Acum, é. E funcionou maravilhosamente bem. A gente consegue fazer esquemas com os alunos. E isso tanto, dentro do caso do Big Blue Button, tem um mecanismo ali que permite fazer anotações direto nele, mas, em realidade, eu tenho também utilizado uma ferramenta fora, que é uma ferramenta de desenho bem simplesinha, apenas para suportar a parte de desenho para fazer esquemas. Como eu trabalho com Linux, eu procurei algumas ferramentas e uma é o Pintel. É um software simples de desenho, mas que faz tudo aquilo que eu preciso. Eu disponibilizei a estrutura que eu tenho utilizado numa página que descreve basicamente quais são as estruturas que eu tenho, o software. Vou compartilhar com o pessoal. É uma estrutura bastante simples, nada complexo. Tem ali uma lista de software que eu tenho utilizado. Para a gravação, o pessoal, em geral, trabalha com o ABS. O ABS dá para fazer coisas maravilhosas, mas, no meu caso, ele é até demais. Então, um colega lá de Arara, no início, indicou o Screen, que é uma ferramenta mais simples para fazer processo de gravação de vídeos. Eu tenho utilizado ele para fazer isso. Mesmo que a minha máquina é uma máquina mais simples, então, com essa ferramenta tem que funcionar direitinho. Certo. Ah, você poderia... Sim, Sérgio. Não, se quiser completar, pode completar. Eu sugeri para você demonstrar a mesa digitalizadora. Eu também posso fazer isso, mostrando o software que a gente usa. Sim. É a questão do desenvolvimento da disciplina. Como eu falei, é toda feita dentro do Mudo. Como é uma disciplina prática, tem um monte de tarefas que os alunos têm que fazer, todas as atividades. Eu uso o Mudo Mudo, que é o VPL, Virtual Programming Lab, que permite trabalhar com um monte de linguagens diferentes. No meu caso, eu trabalho com Python. Então, tem um monte de tarefas propostas ali dentro, os alunos trabalham. E a ferramenta, ela permite um compartilhamento fácil, porque eles simplesmente desenvolvem o trabalho lá e eu posso ver em qualquer instante, durante a aula, a gente faz o processo de compartilhamento de código, e sai discutindo os códigos deles. Então, é um processo bastante interessante de interação, que fica muito facilitado por causa desse mecanismo que tem disponível no mundo, que é esse módulo que é o VPL. Eu vou mostrar aqui, habilitar o software, apresentar a tela. Uma outra coisa que apareceu, é que, para favorecer todo esse processo de interação, do meu ponto de vista, é fundamental que a gente tenha duas telas. Uma tela só fica um pouquinho complicado. Então, eu tenho o laptop, que tem uma telinha pequena, e eu tenho uma outra tela maior, que é uma tela auxiliar. E, de tal forma que eu compartilho a tela menor com os alunos e como eu controlo toda a questão na tela maior. Vou fazer um processo aqui, de desativar a câmera de vídeo, para ali pegar outra câmera. compartilha a tela aqui no JIT, se... Ah, cheguei a escrita. Eu acho que... Baixo à esquerda. Você pode compartilhar a tua tela inteira, ou um aplicativo, ou uma banda do navegador. Essa é uma outra diferença também. Eu tenho utilizado o Google Chrome como navegador. Normalmente, eu utilizo o Firefox, mas o Firefox tem uma limitação, que quando a gente faz um processo de compartilhamento de tela, você pode compartilhar um aplicativo especificamente, mas quando você compartilha a tela, como eu tenho duas telas aqui, ele compartilha... O Firefox compartilha as duas. No Google Chrome, eu consigo selecionar qual delas eu quero compartilhar. vocês devem estar vendo a tela do Pinta, que é o software. E aí, com isso, trabalhando com a mesa digitalizadora... Como é que se chama o software? É Pinta. É o Pinta? Pinta. P-I-N-T-A. Pinta. Esse é o nome do software. que é só para esclarecer, né, Mariane? Desculpe, Sérgio. A digitalizadora precisa de um local para... Desculpa, eu... Desculpa, eu vou interromper. Só para... Não tem um software desenho pronto, né? A gente usa com mouse e com caneta, né? A gente usa essa ferramenta que o Pinta para fazer os... Eu estou... Está bastante cortado o som, Sérgio. Será que é só o teu? O meu também está cortado? Para mim está cortado também. Está cortado. Bom, eu vou... A mesa digitalizadora, ela funciona como se fosse um mouse. Para mim, a certeza, eu simplesmente conectei a mesa digitalizadora no computador via USB, ele reconheceu ela e saiu funcionando. Não precisei fazer nenhuma configuração extra, nada. E ela funciona realmente substituindo totalmente o mouse. Então, é possível fazer coisas como nesse software aqui, selecionar, se me vim com toque, selecionar a cor, fazer esquemas, fazer desenhos, tem uma série de recursos aqui para... Isso depende muito do software. Eu gostei muito desse aqui porque ele é bastante simples e permite fazer basicamente todas as coisas que eu preciso na disciplina. Ou seja, o conjunto de recursos que eu utilizo é basicamente o Moodle, o BigBlueButton como ferramenta de interação, com seções que ficam abertas diretas. E no caso de algumas disciplinas da universidade que precisam de mais recursos, aí certamente tem software que são especificamente desenhado para o pessoal da engenharia civil, o pessoal da engenharia mecânica, aí depende muito do conteúdo que vai ser tratado, precisa de ferramentas mais específicas. No meu caso, eu não preciso. Preciso de coisas mais simples, por isso que eu utilize esse software que eu pinto. Mariane, deixa eu fazer um comentário rápido. Eu uso o PDF no Mac aqui, ele permite fazer adição de linhas, gráficos, marcação de texto, muito eficiente, dá uma qualidade profissional. Eu tentei essas ferramentas aí de desenho, mas eu achei assim que fica um desenho ruim e a minha letra não é boa, eu achei complicado. Então, o próprio PDF, não sei se no Windows funciona assim, mas no Mac, dá para fazer desenhos, tudo rápido, bastante eficiente. Uma alternativa, né? Desculpa, eu não entendi qual é a ferramenta. O próprio PDF, o Acrobat Reader, né? Você pega um arquivo PDF qualquer, que é o normal, e edita ele. E ele aparece na apresentação, usando o OBS, né? Você observa, observa desenho de linha bem certinho, setas, ciclos, marcação de texto. Eu acho bem interessante, bem legal mesmo. Bem profissional, só que, claro, você não vai desenhar ali, você vai escrever no texto, vai fazer gráficos, setas. Posso mostrar aqui para vocês rapidamente, tá? Confamizado pelo Peter, fique à vontade, por favor. Ok. Estão enxergando aí? Estão vendo? Sim, tranquilo. Por exemplo, eu posso fazer desenho aqui. Ele ajusta as linhas, né? Posso botar texto, se eu quiser também. Assim, dá para fazer alguns desenhos bem rápidos. Isso em cima de PDF, que eu acho que é ideal, porque a gente trabalha bastante, né? Setas, por exemplo, eu uso setas como ponteiro. Vou explicar para os alunos aqui. por exemplo, essa resolução que está aqui, ela está incoerente com a resolução atual, porque os planos de ensino não precisam ser aprovados, apenas os programas. Esse é o artigo atual aí da proposta da resolução da reitoria. Então, aqui eu posso falar sobre essas coisas usando esse recurso gráfico que já tem no próprio editor PDF. Não sei se tem no Windows, tá? Se é da mesma forma, mas no Mac é assim. É isso aí. Uma dúvida? O Jacelito usa isso no Acrobat na versão free ou na versão que você comprou? É gratuita. Isso aí tem no Mac, tá? Ah, gratuita. Então, é aquela... É do lado do Search lá? Ou você tem aquela setinha com a canetinha dentro e você usa ali, por exemplo? É, eu acho que deve ter outros aplicativos que fazem isso também, tá, Edson? Então, eu vejo que é interessante, porque a gente trabalha muito com PDF, né? Então, cada um pode usar isso. Eu uso isso como opção, tá? Porque eu não gosto de escrever. Eu não tenho ainda a mesa digitalizadora e minha letra não é muito boa. Eu tenho esses detalhes aí. Só fazer um comentário. Eu uso bastante o iPad, né? Eu tenho o iPad, mas eu não sei conectar no computador. Nunca conectei, na verdade. Não é que não sei. Nunca tentei. Mas eu acho que eu teria uma função de mesa digitalizadora. Não sei se alguém tem experiência de como fazer isso. Usar um tablet para conectar. Eu acho que não é tão simples assim, tá? Eu já tentei fazer alguma coisa desse tipo. Tem um jeito de fazer, mas fica... É aquele negócio coxombrado, né? Não é direto. Aham. Tá. Quer, por exemplo, eu falo um pouquinho, Adrola? É. Oi, Adrola. A solução da mesa digitalizadora para mim foi, acho que, a que melhor se empadrou em tudo. E o pensamento justamente foi, né, eventualidade de ter aquela aula semi-presencial, né? E, eventualmente, a gente teria alunos de sala de aula e alunos remoto, né? E aí, você usando a mesa digitalizadora, você pode apresentar a sua aula através do projetor para os alunos de aula, né? E via... Rede via computador, né? Para os alunos que estariam em casa, né? Eu testei várias tecnologias também, mas você vai que tem um retorno aí de... misto aí, né? De... Na presencial mais remoto ao mesmo tempo. Isso facilitaria as coisas, né? Porque não precisaria estar filmando um quadro verde com giz branco lá, um quadro branco com uma tinta, usar uma câmera, esse tipo de coisa, né? Então, com o conjunto dessa mesa digitalizadora e um fone de ouvido, com um fone de ouvido dava para fazer bem isso, né? Claro que essa mesma solução é só conhecer o remoto, né? Sem ser presencial de toda forma, né? Então, é por isso que eu gostaria de compartilhar mais essa lógica da mesa digitalizadora, porque eu acho que ela serve para... Ela me permite várias possibilidades, né? Não somente com o ensino remoto, mas para o cinema presencial também e por... E, eventualmente, com o presencial, tá? Pela possibilidade de estar gravando de uma maneira mais profissional as coisas. professor DePierre, você está na sala, quer fazer um comentário mais geral? Eu posso depois apresentar a mesa digitalizadora também, como que eu uso, tá? Pessoal, vocês conseguem ouvir? Eu escrevo aqui, eu não tenho esse problema, as minhas aulas são das oito às dez da manhã e esses horários assim, dez da manhã a gente já teve problemas, horário das quatorze também, eu acredito que não é por conta da plataforma, mas tem acontecido com mais frequência, né? Infelizmente, tem mais frequência quando a gente faz ganhões grandes, né? Com vocês, normalmente, né? Ainda truncado. Oi, Sérgio, tá me ouvindo? É João Carlos, lá da arquitetura? Sim. Pois não, só para falar, não, é que eu estou assistindo aqui e estou com a maior boa vontade do mundo para começar a fazer essas aulas não presenciais, mas a gente está vendo que vai ser complicado, né? Ver que nós não temos ainda uma plataforma de uma forma confiável, essa reunião mesmo, o som está o tempo todo truncado, né? Então, estou aqui tentando assistir e a maioria dessas ferramentas, nós, a maioria dos professores, não estamos bem acostumados. Então, isso não é para dizer para não acontecer, só vai dizer que vai ser complicado, o que eu estou pensando é fazer uma coisa bem mais simples, sei lá, eu tenho uma apostila e vou meio que falar para eles, porque qualquer coisa um pouquinho mais sofisticada, além da maioria de nós, professores, quem não é assim da área da computação, tem uma grande dificuldade e nós temos dificuldade de equipamentos, a transmissão também é muito ruim e vai ser muito difícil a gente conseguir prender a atenção dos alunos. Então, repetindo, eu estou com a maior boa vontade, não sou nada contra o ensino não presencial, mas só para a gente ficar ciente que não vai ser fácil, né? A gente, a qualidade, por melhor que seja o nosso equipamento aqui, nós não vamos conseguir, mas, de qualquer maneira, eu estou me esforçando para aprender. Eu até tenho uma mesa digitalizadora, está aí na universidade, vou lá buscar para ver se eu consigo aprender a trabalhar com ela, porque as minhas aulas são bem, todas elas bem práticas, mas só para contar essa experiência aqui, o que eu acho que o grande problema está sendo é isso, nós não temos ainda uma plataforma, Meet, Zoom, sei lá, que seja confiado e que dê um pouquinho de conforto para os alunos assistirem, né? Para eles terem uma, para tentarem aprender. Com essa forma, como essa plataforma está funcionando, falhando a todo momento, é difícil um aluno prender a atenção. Então, eu só queria dar esse depoimento que estou totalmente aberto, estou estudando aqui, mas, sinceramente, ainda não encontrei um jeito bom para passar os meus cursos com a minha disciplina. Era só isso, Sérgio. Muito obrigado. Eu não sei se adianta eu ficar falando alguma coisa, porque você está prejudicado. Professor Sérgio, é o Bornia da Engenharia de Produção. Eu tenho a impressão que o problema aí está sendo na sua internet, porque os demais colegas eu consigo ouvir bem tranquilo, mesmo você, eu consigo ouvir, mas, às vezes, dá uma travada. só no seu áudio. Sérgio, uma sugestão, tu vê se não está rodando algum programa no teu computador, tipo Dropbox, ou qualquer coisa que você está atualizando, aí é melhor parar tudo e fechar a maior parte das abas, que, em geral, isso consome muito... Isso, em geral, é que trunca. eu estou só transmitindo pelo YouTube aberto a aba do Jits e do estúdio do YouTube. de repente, eu continuo um pouco daqui, pode ser? enquanto você tenta. Sim. Tá. Eu, na verdade, eu não sei qual plataforma a gente vai usar, mas eu tenho usado todos. Ontem, por exemplo, nós fizemos uma reunião com os diretores, com o reitor, nós usamos o MIT. Realmente, ele parece ser mais estável do que o Jits, mas eu não sei se, para tantas pessoas, o MIT também dá conta. Ontem, a gente estava por volta de 12, 13 pessoas, hoje a gente já está em 44, então, talvez seja esse o motivo que trava um pouquinho. Em relação ao Google, a consideração que eu gostaria de fazer é o seguinte, acho que o Google não tem muito jeito de a gente escapar dele no sentido de deixar todo o material ali. agora, se vocês concordam, eu vou defender que a gente use a plataforma que a gente sente mais a vontade de usar, porque o nosso tempo para aprender está curto e os problemas a gente imagina que vão ser muito grandes. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que, eu acho que vou fazer um ofício circular, um memorando circular em nome da direção, pedindo para que vocês comecem a fazer teste com alguns alunos, com algum pessoal, para a gente fazer um teste de estresse, inclusive, para saber se os nossos meios e a nossa infraestrutura dá conta, porque, como a gente tem ainda quase 10 dias até a decisão do CUM, acho que a gente pode usar esses 10 dias para tentar fazer isso, sugerir algum horário durante o dia para a gente marcar e fazer vários testes nesses horários, para a gente ter um pouquinho a ideia do que vai acontecer. Maurício, queria falar alguma coisa? eu tinha pedido para falar, Edson, antes, não sei se eu posso falar agora. Pode falar. Aqui é o Marcelo do INE. Ah, Marcelo. Isso. Eu usei uma aula experimental, o Big Me Button, funcionou bem, mas eu gravei a aula num programa que eu tenho, meu, e depois eu deixei disponível no YouTube para os alunos. A questão da aula síncrona, a gente tem que gravar a aula. Não é, na minha opinião, acho que é muito difícil, porque os alunos, alguns alunos assistiram a aula via celular lá, no dia lá que eu fiz o teste, os alunos de graduação, fiz com a disciplina da pós, na pós o pessoal, todo mundo com o computador, mas os alunos de graduação, alguns assistiram via celular. Então, tem que ter alguma espécie de gravação, deixar disponibilizado para que se cair a conexão do aluno, acontecer alguma coisa, ele poder registrar depois. Agora, a aula síncrona, pessoal, pelas experiências que eu tenho com o colégio da minha filha, que usa uma plataforma paga, que é mais ou menos estável e tudo, tem algumas pessoas, eu conversei com os pais dos outros, dos outros colegas dela e tal, o pessoal não, os alunos não estão muito felizes com a aula síncrona, não. quando era antes, com o YouTube, que eles aceleravam, assistiam mais rápido, etc., o pessoal estava um pouco mais feliz. Então, acho que a gente, eu sei que vai dar muito trabalho isso, mas é interessante a gente ter também, deixar disponível no YouTube, aí tem que vir a questão de autoria, que é outra encrenca, mas deixar disponível as aulas gravadas menores no YouTube, talvez fatiar as aulas, a aula ia durar 50 minutos, você fatia duas aulas de 25, três aulas de 20, 15 minutos, sei lá, para facilitar o uso. Eu fiz isso, tenho já preparado as aulas para uma das minhas disciplinas de pós-graduação, ela já está tudo pronto, fiz no OBS Estúdio aquela apresentação do Ricardo, que foi muito útil e está tudo disponível. Se tiver, se a gente puder fazer a aula assim, vamos fazer, tirar dúvidas, tudo mais, mas os alunos têm essa salvaguarda, porque senão, nós vamos ter problema, se tiver problema de conexão, se tiver problema com coisa, e tem que, na minha opinião, ter que gravar a aula síncrona para o pessoal poder depois poder trabalhar. A questão que o pessoal está falando aqui da questão de deixar disponível, é complicado, a não ser que deixe não listado, só os alunos é que compartilham. Bom, era isso aí, pessoal, obrigado. Oi, Edson. Oi. Simônio, eu posso dar uma pergunta para o Marcelo? Ah, claro, fica à vontade. Sim. Olá, Marcelo, Simônio, tudo bem? A minha pergunta é o seguinte, por que que necessitamos transmitir no YouTube? Se você tem a aula gravada, não basta enviar o link para os alunos, por exemplo, é necessário usar o YouTube? Qual é a grande vantagem nisso? só a questão de facilitar o acesso deles, é mais fácil acessar, por exemplo, via celular, pensando em termos de alunos de graduação, após graduação, acho que é mais tranquilo isso, é que fica mais fácil acessar via celular se for, se o link estiver disponível, como o pessoal está sugerindo, não listado, acho que é a melhor solução por questão de direito, acessar via YouTube, YouTube nesse ponto fica mais fácil para eles, mas aí tem que ver a questão autoral e tudo mais, que eu não sei como responder isso, quando eu quero deixar alguma coisa disponível para os alunos, por exemplo, os vídeos de apoio e tal, eu coloco no YouTube e já tenho feito isso há uns quatro anos e nas disciplinas minhas, são disciplinas de estatística, tem análise de dados, tem que fazer trabalhos e tal, então tem ajudado bastante deixar os vídeos disponíveis no YouTube. Já conseguiu? Ok, obrigado. Oi. Mais alguém quer fazer alguma observação? Eu não sei se o som melhorou alguma coisa, eu queria complementar essa questão dos vídeos. Agora tá bom. Eu gravo, né, tá funcionando? Então eu gravo no Jitsi, eu gravo no Dropbox, então eu tenho tido problemas de banda, principalmente quando estão ao vivo pelo YouTube. Nas nossas reuniões a gente já teve duas vezes essa situação e especialmente nesses horários, 10 da manhã e de 14 horas, né, mas eu não tive esse problema gravando a minha aula síncrona no Dropbox. raramente aconteceu isso, tá, então o que que eu faço? Eu gravo no Dropbox que é automático, não preciso usar software nenhum no meu computador como o OBS que eu já fiz também, mas o OBS eu tenho que ficar controlando a imagem que eu vou gravar, enquanto que o Dropbox captura do Jitsi aquela câmera que está falando, portanto aquela que está apresentando, no caso de um aluno meu estar apresentando o seu algoritmo, desenvolvendo o seu algoritmo com a minha instrução em áudio, o Jitsi é gravado no Dropbox exatamente com aquela tela que interessa, automática, então facilita muito. Quando eu coloco a mesa digitalizadora, o Jitsi captura a mesa digitalizadora e grava o Dropbox exatamente aquela tela que estamos desenvolvendo, então é um conforto muito grande que tem sido para mim, mas eu já usei outras todas, eu acho que o ideal seria o Big Blue Button, gostei muito da plataforma, só que ele não tem a gravação automática, a gente já pediu para o CETIC e eles disseram que não tem condições, não tem infraestrutura para suportar a gravação e eu acho que o parcel da gravação é essencial e o que eu faço? Gravo no Dropbox, transfiro para o Google Drive e no Google Drive eu só passo o link, no Google Drive só os alunos que tem o link podem visualizar, não é público, mas eles vêm da mesma forma fácil que o YouTube, com o stream, eles vão demandando o vídeo, olhando os pedaços que interessam, aceleram, pulam as partes que não interessam, porque às vezes a gente na aula dá umas paradinhas e tal, perde tempo, e eles passam, pulam, então tem funcionado muito bem. o que eu me hoje é compartilhar, propor, para compartilhar experiências em grupos menores, se a forma que cada de nós esteja usando interessa, a gente pode formar grupos menores. Hoje eu poderia compartilhar, por exemplo, que eu uso a mesa digitalizadora, se vocês estão funcionando. um minuto. Acho excelente, é. Acho excelente, Sérgio. Então, vou fazer assim, abri a minha câmera, vou mostrar a mesinha, tá? A mesinha que eu uso é essa aqui, igual a do Mariane, não sei se vocês estão vendo, é uma WAPONI Impulse, essa aqui é a CTL 4100, que já foi recomendada para os vídeos nos nossos, depois eu posso agora já piorou o som. Eu tenho que dar uma esperada. Essa transmissão no YouTube, eu não 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 tinha tido problema, tá? Mas não apareceu ainda o que você está falando. É, não apareceu. Seria a errazinha aqui, não apareceu nada. compartilhar a minha tela voltando exatamente do o agora está dando para ver. Parece essa tela que eu estou mostrando, ela é uma do software chamado Draw, que faz desenho, basicamente é isso, mas ele tem aqui, aí a gente pode ver isso no momento, uma barra de ferramentas de caneta, por exemplo, aqui, canetinha, lápis, borracha, todas as coisas. E o que que a gente faz? A gente tem camadas, então eu tenho uma camada de background, que é uma tela preta, e aí eu vou vendo camadas, eu vou criar uma camada nova aqui, adicionar uma nova layer, e essa layer, então, eu consigo aqui escrever, então eu pego a minha canetinha, eu coloco aqui a cor que eu queira, branco, azul, vou fazer em branco, e eu posso aqui escrever uma função, desculpa aqui, eu estou meio atravessado, desculpa, tenho que me reposicionar, reposicionar na mesinha, então eu tenho que escrever aqui uma f de x, né, eu estou me adaptando, né, então eu tenho que falar com os alunos assim, e aí eu consigo fazer gráficos, eu uso uma linha, mas é suficiente, então eu posso fazer aqui uma régua, eu posso posicionar qual é o software? Qual é o software? Esmulta, vou escrever no é, vou escrever no chatzinho. Então é esse software aqui, Smooth Draw, e para funcionar, a gente precisa configurar ela, mas eu tenho o gráfico, então as coisas que eu tenho usado com meus alunos, né, eu consigo eu consigo colocar uma cor diferenciada, um amarelo, né, consigo fazer as aulas que eu tenho feito de cálculo numérico por aí, então os alunos eles vão vendo isso e fica gravado, se eu quiser transmitir depois uma tela nessa ponta, eu posso usar, posso abrir aqui a minha tela número 1, a tela número 1, a lei número 1, isso aqui, ó, é um dado de uma tela, de uma aula, né, então eu posso também transmitir, mas eu faço isso tudo gravado, então eu vou montando as aulas nessa tela preta com a caneta branca e uso também cores, né, como eu usei aqui, então eu posso criar vários quadros e vou montando, a mesa digitalizadora também tem um software de configurações dela, eu vou compartilhar aqui para mostrar para vocês, então eu vou mudar, para a minha tela, eu vou fechar esse compartilhamento e vou compartilhar a tela inteira, então para a minha tela inteira, porque no caso esse software que é na Wacom, então ele é um software que a gente instala no computador e permite a configuração, então os meus dispositivos, eu só tenho um, né, que é a mesa digitalizadora, eu posso vir aqui e configurar a carreta configuração das coisas da mesa, então eu configuro a caneta, configuro a mesa e a partir disso, então uso esse software aqui que é o Smooth Draw, tá, esse software aqui, então eu configuro a caneta no computador para depois poder usar qualquer software de desenho, eu usei esse aqui porque foi um dos recomendados e tem funcionado bem, então a minha proposta é que a gente possa fazer específicas, né, ou participar de aulas específicas se um professor quiser participar comigo de uma aula também é possível e tem vários detalhes, para a gente chegar a usar a mesa digitalizadora que nunca usou tem vários detalhes, então tem que ter um tutorialzinho aí para a gente atingir os resultados, mas o que que eu tenho percebido? Primeiro, tem que ter Moodle para sincronizar as coisas, né, então tem professores que ainda não usam, mas eu não vejo de outro jeito, eu tenho que usar. Dentro do Moodle é fazer atividades assíncronas, mandar os vídeos, as tarefas escritas como quiser, eu tenho feito, mas eu tenho marcado as aulas assíncronas como se fosse na presencial, tenho feito tudo assíncrono e atividades complementares assíncronas, então, e é fundamental, gravar a aula, tá, nem todos os alunos conseguem participar naquele horário, a gente está num momento emergencial, então, eu sugiro que a gente realmente precise quebrar algumas regras, né, não podemos ser tão rigorosos nas regras que a gente tem, a resolução 017 tem que desfecabilizar tudo, as presenças, nós não temos como cobrar presenças nesse momento, né, gente, vamos ter que cobrar atividades, coisas do tipo, e as provas também, como é que eu tenho feito as provas, gente, né, eu não tenho feito provas, ó, mas como é que eu estou simulando as provas, né, então, aqueles alunos que estão fazendo, que querem fazer, eu chamo de exercícios avaliativos, porque eles não são obrigatórios, então, é uma lista de exercícios que ele tem que fazer no papel, uma espécie de uma prova com consulta, ele posta no muro, o exercício no papel, que ele faz uma foto, escaneia e posta lá, e tem a parte prática, no meu caso, é cálculo numérico, a minha disciplina, então, ele tem que fazer, resolver problemas usando o software, usando o Teams, e ele, então, posta o VPL do muro, o VPL é um link que permite, justamente, a execução de atividades, ele pode executar programas em qualquer linguagem, o Usbook Teve, que é uma versão free do Matfab, né, e aí, depois, quando ele termina de postar essas coisas, ele tem um horário para postar isso, a atividade abre e fecha dentro de uma janela de tempo, que normalmente é mais longa que duas horas, eu deixo umas quatro, cinco horas para ter isso, e no dia seguinte, eu faço uma avaliação oral, ele defende aqueles exercícios que ele mostrou no papel, postou no papel e no computador, então, eu faço uma complementação oral, dá trabalho, claro, né, conversar aí uns 20, 15, 20 minutos com cada aluno, mas eu tenho dado uma nota de exercício que não é a prova, e a minha intenção é validar essas notas depois, quando retornar as atividades porque, na minha avaliação de professor deles, eu considero que eles dominaram o assunto, eles tiveram desempenho o suficiente para aprovação, tá, então, esses detalhes todos a gente pode formar um grupo, se quem quiser se interessar por esse formato, a gente pode formar um grupo e declarar passo a passo, porque tem muitas coisas, isso é um desafio de, ah, eu comecei isso há três meses e ainda não, não, mas é o que eu consegui fazer, e eu pergunto para os meus alunos e eles estão dizendo que está bom, que está razoável, que eles estão aprendendo, do que eles acham, até alguns alunos disseram, eu estou aprendendo mais assim porque eu posso fazer nos horários que eu consigo, os horários melhores, eu assisto a aula mais de uma vez, rápido, né, acelerado, então, tem tido vantagens em relação à presencial, e, obviamente, desvantagem da internet que muitas vezes falha, né, para mim, a transmissão minha, transmitindo com Dropbox, gravando, não tem falhado frequentemente, tá, como eu falei, mas a internet dos alunos às vezes pontualmente falha, então, eles assistem a gravação depois. Sérgio, uma pergunta, a respeito do teu comentário, a respeito do teu comentário sobre o bom aproveitamento dos alunos, nesse teu esforço aí, desde março até agora, como é que ficou aquele, aquela possibilidade de usar o exame de proficiência para reconhecer legalmente esse aproveitamento? Não ficou ainda, né, professor Simões, a gente fez uma solicitação, né, sobre o IPL, a Câmara de Pós-graduação, e eu imagino que deve sair agora alguma coisa junto com essa resolução de retomada das aulas, tá, mas a resolução de aproveitamento, ela é muito, muito rígida, né, ela precisa aprovação do colegiado, do departamento, formar uma banca, se nós tivermos que fazer isso para cada prova, esquece. Então, o que que eu estou propondo? Professor da disciplina que fez a avaliação o melhor possível, ele conseguiu, vamos dizer, verificar o aproveitamento do aluno da melhor maneira possível nesse momento emergencial, e essa nota que o professor da sua disciplina queira dar, que seja assim, né, que seja valida, é a minha sugestão. É, eu acho uma boa sugestão, agora, uma banca ao final para corrigir, para avaliar o aluno ao final do período, né, ou mais de que um professor, até, isso também não seria inviável, né, se fosse para segurar, para dar um certo conforto para os outros colegas, e tal, acho que não seria inviável. acho que não teria problema, ficaria dentro da resolução e não precisaria nem uma uma autorização da da Prograde, porque isso está previsto por qualquer aluno, pode pedir uma avaliação excepcional, exceto o caso dos alunos que já reprovaram na disciplina, esses não poderiam fazer, para esse caso é que a gente precisa da autorização da da Proreitoria de Graduação, foi isso que a gente pediu, eles ainda não responderam, mas imagina que vai estar dentro da resolução, eu falei um pouquinho com o relator e pedi para ele incluir isso também, porque acho que resolve muito problema, né. Sim, mas então dependemos da dessa resolução, dessa resolução que deve sair por esses dias também, dia 17 está marcada a reunião da reunião, tá, ok, obrigado, tá certo. Bom, oi, a respeito dessa resolução que foi formada aquela comissão, né, eles podem decidir que não vai ter aula remota nenhuma, né, me dá a impressão que até pelas discussões que eu tenho dentro dos alunos, as representações com tudo isso, o que você acha disso? Vai acontecer isso ou não? Não, nós estamos trocando experiência, trocando experiência, e daqui a pouco não tem aula que bota porcaria nenhuma. É verdade, é verdade, mas não, não, eu vou te dizer bem o que eu acho, tá, se eles começarem a empurrar isso com a barriga, nós vamos fazer uma, nós vamos fazer uma desobediência de nove mil pessoas no CTC, não é possível, ou seja, a gente está respeitando todas as exigências, tudo, mas agora chegou num ponto que é o limite, ou seja, se a gente não retomar as aulas dentro de, no máximo, três semanas, mais ou menos, a gente não acaba o primeiro semestre nesse ano. Então, aí a gente vai fazer mais ou menos o que foi feito para o colégio de aplicação, a gente vai soltar uma resolução do centro, a gente faz isso no conselho, e a gente vai dizer o seguinte, as aulas remotas estão autorizadas até a decisão do conselho universitário, porque senão não tem sentido, né? Essa aplicação foi mais por conta da ação dos pais ali, né? É. Os pais deram a pressionada de chega, né? É, mas tu imagina, os alunos da pós-graduação, é claro que muitos deles estão na fase já de dissertação de tese e estão tocando as coisas, né? Mas os alunos da pós-graduação estão em crédito e estão apavorados, porque eles sabem que não adianta prorrogar o tempo se não prorrogar a bolsa. Ele não vai prorrogar a bolsa significa que a chance deles fazerem o mestrado ou doutorado acaba ficando pequeno, então a gente vai autorizar. Na reunião de diretores ontem e com o reitor, a gente está discutindo aluguel de computador para os alunos carentes. Eu não sei ainda quantos são no CTC. O aluguel de computador não é muito barato, é 200 reais por mês. Então, se você pegar um aluno que vai fazer o semestre todo, não tem condição, não tem computador e tal, significa que nós vamos pagar mais ou menos mil reais para cada aluno que não tiver computador para ele poder completar o semestre. Muito bem, agora de manhã eu nem falei com o Sérgio, mas também não é uma decisão, a gente está olhando o preço de tablet, porque se for para pagar aluguel de computador, talvez seja melhor a gente comprar um tablet, emprestar para os alunos e ficar com isso de reserva no CTC para essas situações que vão se apresentar daqui para frente. Mas, enfim, nós estamos criando todo o clima para dizer o seguinte, início de agosto, reconexão. Então, se der alguma coisa errada, nós vamos tomar uma decisão um pouco mais dura nesse sentido. Fico contente com o Térgio para o CTC porque a gente já fez abaixo-assinado, já fez um monte de coisa e me dá a impressão que depois que montaram aquela comissão ali, os dois alunos, dois professores, tipo assim, vamos empurrar esse negócio para não sair, entendeu? É, não, não, vai sair, vai sair, nós vamos fazer. Por isso que eu até, eu também ainda não falei com o Sérgio, quer dizer, tinha comentado um pouquinho com ele, mas a gente não tinha decidido ainda, mas vamos fazer esse ofício circular para toda a comunidade do CTC dizendo o seguinte, professores, façam teste nessas duas semanas para a gente ter ideia do gargalo que nós queremos para a gente imediatamente tentar resolver isso. Então, eu sugeriria, talvez não coloque a data, mas depois o Sérgio ajuda a organizar isso, a gente podia pegar alguns horários, tipo segunda, terça e quarta ou segunda, quarta e sexta da semana que vem, sexta não é um bom dia porque tem queda de energia, tem interrupção de fornecimento de energia, mas segunda, quarta e quinta, vou dar exemplo, às duas e as, às dez e as duas da tarde, a gente tentar fazer o máximo de atividade online, com os alunos que puderem participar para a gente fazer um teste de estresse, para a gente ter uma ideia de qual a dificuldade que nós temos para, para fazer as aulas ao mesmo tempo. Então, se vocês puderem fazer isso, e aí é teste mesmo, ou seja, é para as coisas darem errado, para algumas coisas darem certo e tal, e a gente tem uma avaliação, porque não adianta a gente ficar pensando em comprar, comprar laptop, tablet, né, e fornecer condições para os alunos que não têm condições de acompanhar a aula, se de repente, ao usar o Moodle, trava a universidade toda, então, a gente precisa saber disso, então, a melhor maneira é fazer um teste antes da decisão do público, porque aí a gente já ganha 10 dias, mais ou menos, né, mas se alguém tiver outra ideia, nós estamos abertos. Como é que você faz para colocar, perguntar para o Sérgio, como é que faz para colocar a mesa de utilizadora no JITS ou no Google Meet ali, eu recebi a mesa semana passada e não, ainda não estou muito acostumado com ela. Certo, João, está ouvindo, está saindo? Está meio cortado, mas está, estou ouvindo. Todo o programa de videoconferência tem um ativo de compartilhar no caso do JITS é do lado esquerdo e embaixo, canto esquerdo, tem um apelinho de computador, um screen, então você clica ali e aí você compartilhar tanto a tela cheia do computador, do computador todo, quanto um aplicativo, quanto uma aula do Google, do navegador, no caso, uso do Google Chrome, né, então o que eu fiz aqui foi apertar nesse botãozinho, eu não tenho como te mostrar, porque se eu clicar ele já vai estar compartilhando, né, não, eu tenho como mostrar assim, eu vou mostrar tudo agora, ó, então você vê no canto inferior esquerdo, abaixo do chatzinho, né, fechar o chat, e do lado da mão, o share screen, quando você aperta, aí eu selecionei aquele software de desenho, que eu desenho as coisas da minha visualizadora, que no caso do Mariani foi o Pinta, eu fui o Smooth Draw, então aí a gente consegue compartilhar. Então tá, já entendo, obrigado. Eu coloquei ali no chat, mais ou menos, o que eu tinha imaginado, né, a ideia seria o seguinte, esse teste que eu estava dizendo, né, então a gente podia combinar na segunda, quarta, na segunda e terça, segunda, é, deixa eu ver aqui o que eu coloquei, na segunda e terça, por exemplo, às 10h às 14h, a gente vai fazer o teste com alguns alunos, tal, e mais ou menos para ver como que a gente se sai, né, aí na quarta ou na quinta-feira, às 14h, nós marcamos de todo mundo fazer um teste junto, então a gente vai convidar aluno, vai convidar colega, parente, quem quiser participar, a gente abre e pede para participar, e aí a gente faz todo mundo junto, o máximo que a gente puder no CTC, e vamos ver o que vai acontecer. quais vão ser as dificuldades, então aí a gente consegue mais ou menos ter um panorama, daí o Mariane, o pessoal que tem mais facilidade ali na relação com o CETIC e tal, com a CETIC, vai nos ajudar um pouco para a gente ver qual foi realmente o problema que ocorreu. Então, seria um pouco essa ideia, a gente faz um ofício circular e bota as suas datas como sugestão. Sérgio, fica à vontade. Edson, só um comentário antes, em relação à carga na rede, isso vai depender muito da plataforma, quem usar o sistema da CETIC vai testar a plataforma da UFSC, agora quem usa a JITS e outros, não vai testar nada. Talvez seja melhor a gente testar inicialmente da CETIC, até para a gente tomar a decisão se nós fazemos uma migração para o GSUIC ou não. A Civil já nos pediu para fazer, vocês elétricos já estão fazendo, de repente a gente convence a CETIC a fazer isso mais rápido do que está indo, mas podia ser assim. Posso fazer então justamente com a UFSC, com a plataforma da UFSC? Uma perguntinha, se só o CETIC entrar, quando o resto da universidade entrar, vai ser completamente diferente, será que vale a pena fazer? Não sei, acho que a gente já vai ter um pouco a ideia do que vai acontecer, sabe? Eu estou achando que vai travar tudo. Então, se não travar, provavelmente a gente não tenha nenhuma resposta tranquilizadora, mas se travar, não é tranquilizadora, mas a gente sabe que só vai piorar. Então, aí a gente vai ter que partir para outras plataformas. Pessoal, só um comentário, muitos textos que eu tenho lido, o pessoal incentiva aulas assíncronas e pequenas reuniões em horários distribuídos para tirar. Porque realmente a aula assíncrona, além do problema da internet, ela é mais complicada para o aluno. A ponta do aluno também tem problema. Às vezes, a família dele não tem problema no horário, é um monte de roupa. Eu tenho mais uma questão sobre isso. Na sexta-feira, nós temos a reunião do conselho. Se a gente fizer quebrar, se a gente quebrar o sistema na quinta, aí não vai voltar a aula mesmo, né? Eu acho que a gente deveria... Vou fazer na quarta, então. Dá um dia para o sistema funcionar, né? Não, não sei. Aquela reunião que nós fizemos com os alunos, a primeira delas, com sucesso de público, ela chegou a 900 inscrições, não quer dizer que sejam 900 pessoas diferentes, mas tinha 900 inscritos na sala, parou a universidade toda. Parou tudo. Parou tudo. Tinha reunião na Copervi, tinha reunião nos outros centros, ninguém conseguiu fazer reunião. E tu acha que seja adequado fazer isso com reunião do CUM, sexta, decidindo se a gente vai ter aula de maturão? Não, mas outra coisa. Estou impedido para não fazer isso. A manutenção na rede, a troca dos disjuntores, está prevista faz dois meses. Nós marcamos na reunião do CUM, foi agendada para o dia que vai faltar energia, na região do CETI. Ou seja, vai estar tudo sob o gerador a diesel. Mas, enfim, vamos trabalhar com o tempo. Pensa bem, Edson, nisso aí. Acho que não é um bom momento para fazer isso. Não é. Mas, pelo menos, segunda e terça, eu acho que a gente podia começar a fazer os testes. E aí a gente faz na segunda-feira. depois da reunião do CUM, o teste realmente de estresse. Mas acho que seria bom a gente começar a fazer, principalmente com os orientando, para eles ajudarem um pouco. mas, DPL, tu sugere um teste onde? Em qual plataforma? Em princípio, eu sugeriria quem pudesse usasse o BBB. o Moodle ou o WebConf, do BBB, né? É a plataforma da UFSC, até a Videoconf. A UFSC. WebConf, não sei como se chama. Sim, sim. Isso. O BBB, a gente tem três tipos de acesso, pela RNP, que independe da UFSC, o WebConf e o do Moodle. O WebConf do Moodle é no servidor da CETIC. É esse aí que derrubou, né? Esse. Esse do WebConf a gente já derrubou fácil, né? Fácil, fácil. Acho que não existe. O que que eu pensei nesse aspecto? A gente usar plataformas externas aos servidores da CETIC tem a chance de funcionar. Como o Jits, o Zoom, o Google Meet, o Teams, né? Outro. Dependo dos servidores da CETIC, né? Não sei, posso estar enganado. Professor, se o Moodle com o BBB tem essa dificuldade de gravação, o quão realista é se nós fazermos esse teste? Eu, por exemplo, tenho usado o Jits com meus alunos aí e estou moderadamente satisfeito. Tem funcionado. Seguindo as recomendações do Peters. É, sim, sim. Tá. porque eu estou achando que vai, assim, um pouco da conversa que tem tido, vão ter muitos professores que vão usar o Moodle, vão usar o BBB para apresentar transparência, para ir discutindo com os alunos, mas talvez não gravem, tá? Eu acho que isso vai ser a maioria. Pelo menos a impressão que eu tenho. Mas, enfim, não sei como antecipar isso, porque... Eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão. O Google Meets, ele está com os recursos avançados disponíveis gratuitamente até dia 30 de setembro. Se a gente fizer um teste em cima dele e tudo ocorrer adequadamente, a gente pode propor que a universidade faça uma assinatura, ou mesmo o CTC. Por exemplo, a gente pode fazer. É, então, a gente pode experimentar ele até 30 de setembro com todos os recursos disponíveis. É um bom momento para a gente fazer esse teste agora. Se todo mundo se adequar, a gente pode até estruturar, dizer, olha, esse aqui é uma boa saída para a gente. Tá. Eu vou... Então, eu vou reformular a proposta. Eu disse para vocês, vocês não tinham discutido com o Sérgio, mas vou reformular a proposta. Vamos fazer teste com um grupo de alunos para a gente ver qual a plataforma a gente sente melhor. Então, não vai ser teste de estresse. Acho que até é bom que não façamos um teste de estresse. Se nada funcionar, é um argumento a mais para o PUM não aprovar. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente mantém essas datas para as pessoas começarem a fazer teste para ver qual é a plataforma que eles se sentem melhor. E, baseado nesses testes, a gente vai encaminhar se a gente compra, se a gente faz assinatura de outra plataforma. Enfim, vamos fazer assim. Então, acho que foi boa discussão porque poderia... Eu tiro isso aí pela culatra, né? E, além do mais, a gente fazendo os testes significa que nós estamos dando uma sinalização que já estamos preparados para retomar as atividades não presenciais. E, acho que isso é uma coisa bastante importante nessa semana. Então, pode ser assim? Oi, Edson. Eu trovo de novo. Oi. Interessante. Edson, justamente, eu não estou dizendo que o pessoal da RNP não é profissional, que o pessoal do CETIC não é profissional. claro que são, tá? Mas uma plataforma que já existe há tanto tempo, que tem pessoas trabalhando no mundo inteiro para resolver que essas plataformas que são o GIT, Google Meet, sei lá o quê, a gente deveria partir para um negócio desse tipo, entendeu? Eu acho que eu tenho usado o Google Meet aqui, o G Suite aqui, ele é espetacular, entendeu? Mas, a gente fica dependendo aí de RNP, sei lá o quê, o problema é que não dá para gravar porque não tem banda, não tem... Lá no Google tem um tera de banda para gravar, um tera de... de memória disponível para gravar tudo que é mais suficiente para gravar mais de 70 aulas. Então, é impressionante isso, a gente ficar meio preso ainda a esse negócio. E o Moodle, para mim, pessoal, eu olho o Bologodota, é a terceira vez que eu estou fazendo um curso do Moodle, mas que coisa mais ruim, meu, tá louco. nunca vim disso, que é um troço super atrasado, que não evoluiu no tempo, um negócio de ser usado, eu estou com essas aulas simples e assíncronas ali, está uma chateação, entendeu? Mas, é ruim, é ruim, esse mundo é ruim mesmo. É que tem plataformas que são bem melhores, mais amigáveis, digamos assim, né? Elas, acho que é a oportunidade, eu gostaria que a gente já tivesse com o G Suite disponibilizado para a universidade toda, porque daí você tem uma gravação na nuvem, não se incomoda com isso, é gratuito para a UFSC, o problema é que tem a migração dos e-mails, eu acho, né? O Mariano acho que sabe um pouquinho melhor disso, mas, mas esse seria, seria talvez uma vantagem. Mas, para mim, o ISC migrou tudo, o ISC migrou tudo para o G Suite, tá? Para o, o ISC aqui em Santa Catarina, ele botou todo mundo nisso aí, tá? Essa plataforma, acho que compraram, sei lá o que, mandou todo mundo nisso. Se você migrar o teu servidor de e-mail, mesmo que mantenha o e-mail de UFSC e tal, mas que seja feito no Google, você consegue a plataforma. Para você ter uma ideia, Sorbonne, o berço de 1968 faz anos que já está no Google, né? O e-mail continua sendo Sorbonne, mas não está mais localizado ali, né? Mas, enfim, essa já é outra discussão, mas, enfim, nós temos que ter várias plataformas, né? Eu acho que essa é aquilo que a gente vai ter que decidir uma hora ou outra, porque não vai dar para trabalhar como uma só, as pessoas não se sentem, é que nem editor de texto, né? Qual é o melhor editor de texto? Aqueles que eu conheço bem, que funciona minimamente bem. Eu queria propor uma abordagem agora final, assim, é por questões que foram levantadas aqui, por exemplo, o uso do Google Meet. Eu já tentei usar e não achei como gravar, tá? Alguém que comentou do Google Meet poderia compartilhar a sua tela e demonstrar para nós como é que está fazendo o Márcio, o Adroaldo, o Juscelino, não sei quem foi, o Adroaldo, né? É que tem duas versões do Google Meet, tá? Se você usar a versão direta do Gmail ali, tem um Google Meet básico, esse não permite gravar, tá? A versão profissional, ela permite gravar apenas com o botão, tu clica lá e gravar vídeo. Como eu falei, a versão profissional, a gente tem no nosso curso de pós-graduação em gênero elétrico lá, então eu tenho um e-mail que foi criado pela pessoa lá que se ocupa disso lá na pós-graduação com o PPGL lá, né? Pronto, eu entro, não entro, o meu usuário não é o meu particular do Gmail, mas é o ligado à pós-graduação e aí você tem o G Suite e o Google Profissional ali dentro. Não é no comum esse, tá? Do Gmail aí, do dia a dia aí que ele tem a possibilidade de gravação, é lá o clara, a versão profissional associada ao G Suite, tá? E como o Márcio falou, isso tá de, pra quem não tem a versão profissional, tá de graça até o dia de 30 de setembro pra ser testado, tá? Mas tem que entrar na versão profissional, não é na comum do Gmail ali, tá? Tá. E gravação até 1 tera, 1 tera. Dá pra, eu já gravei 5 aulas ali, assim, de 40 minutos em torno ali, eu não gastei mega ainda, tá? Poxa, eu já gravei então, acho que seria legal a gente compartilhar essa informação em detalhe, né? Se o Márcio, por exemplo, escreveu algum detalhe aqui no chat, mas assim, como que um professor que nunca usa faz pra começar a usar? Né? Se puder escrever um pequeno tutorialzinho, eu coloco na súmula de hoje. Ou se quiser demonstrar agora também, Márcio, você tem como demonstrar agora, Márcio, compartilhando a tela? Eu nunca utilizei porque eu nunca comprei ele, né? Então, eu nunca fiz uma gravação nele, eu já usei as funções básicas, o que eu tô dizendo é que nesse momento abriu a possibilidade da gente tentar. Se a gente vai fazer algum teste, pelo preço, eu acho razoável, eu acho que realmente assim, muda o BBB, isso vai cair tudo, vai ser um desespero. Então, o G Suite, pelo menos, né? Por 20, 45 reais, se o sistema, por exemplo, a gente vai até 30 de setembro, se passar a ser pago a partir daí, a gente tem condições de manter o sistema até pagando de forma particular ou então migra para o outro. Mas se, acho que esse é o momento de testar, é uma plataforma mais utilizada, não muda, tem assessoria, não precisa de equipe nenhuma, eu vi aí que o Pacheco botou que, muda alguma equipe de desenvolvimento, nós não temos condições de ter equipe de desenvolvimento, né? Então, eu acho, uma boa, digamos assim, para aqueles que ainda não têm algo escolhido, como é o meu caso, né? Estou acompanhando muito, mas ainda não escolhi a plataforma. Eu acho que é o lugar ideal para a gente focar, porque o meu filho está usando, e depois o Zoom foi um horror no colégio, e esse está funcionando adequadamente, para dizer a verdade. Doutor Edson, posso fazer um comentário? Ó, fica à vontade. Então, algumas questões. Existe uma confusão entre o Moodle e a interface para a interação, que seria o Big Blue Button. Na verdade, são duas ferramentas totalmente independentes. O Moodle está sendo utilizado na universidade há muitos anos, a chance dele cair é muito baixinha, porque a estrutura dele é bastante grande. Na universidade, o Moodle meio que parou no tempo, já existem versões mais atuais, só que não existe política, simplesmente a universidade na área toda de TI é muito abandonado isso. Então, o pessoal da CETIC atualiza na medida que tem alguma demanda, senão vai ficando no passado. É preciso ter alguém que gerencie isso. Já foi proposto que a SEAD assumisse a questão mais do ponto de vista política de cuidar do mundo. Então, isso é um ponto. Sobre a questão do G Suite, o pessoal da CETIC já está trabalhando com isso já faz mais ou menos um mês, ou talvez mais, já tem toda uma estrutura de integração com o G Suite que o pessoal da CETIC montou, e eles estão nas últimas etapas para disponibilizar isso para todo mundo. Provavelmente, o pacote esse que é o pacote top, top, que permite que a gente faça praticamente tudo. Não conheço detalhes exatamente. Então, isso, pelo que o pessoal da CETIC comentou agora com o chat aqui com eles, já está em última etapa de integração, inclusive a questão de usuários e tudo mais. Então, isso já está andando. Então, não adianta querer contratar individualmente, a gente precisa ter uma questão coletiva da universidade. Inclusive, eu sei que esse tema foi tratado no comitê de governança eletrônica, que você faz parte, isso precisa ter apenas definições políticas. O que o pessoal do IFSC fez? Eles têm um comitê de governança digital e esse comitê no início do ano ou final do ano passado decidiu que ia ser utilizado e colocaram para frente. O problema da UFSC é que a gente fica se amarrando, se amarrando e não se define muito esse tipo de coisa. eu acho pouco provável que nesse momento de urgência, emergência que a gente está, uma única plataforma dê conta de tudo. A gente precisa, a minha impressão é que nesse momento a gente precisa ter alternativas para que, ou em grupos, decida melhor de trabalhar e colocar para funcionar, só que a gente precisa na UFSC ter algum tipo de política de médio e longo prazo. Então, uma coisa é falar o que você vai fazer agora emergencialmente, e outra coisa é se falar para daqui a seis meses, um ano. Planejamento é bom para o futuro, mas nesse momento a gente precisa fazer as coisas funcionarem. Eu, pessoalmente, utilizo o Mudo Integrado com o BBB e estou muito feliz, mas isso é porque característica minha da disciplina, outros professores, certamente esse tipo de recurso é muito pouco e vão precisar de outras coisas mais. Por isso, sim, acho que é fazer experimentos de diversas ordens e não descartar nenhuma hipótese nesse momento. Tá. Perfeito. Perfeito. É isso do Mudo, né? O Mariano é um dos pais do Mudo, né? Começou isso de baixo para cima, né? Foi uma política que começou entre os professores e para mim também tem me atendido muito bem, inclusive, quando eu fui diretor no campus Aranguá, a gente iniciou o campus do Mudo usando o Mudo e hoje é um dos campos que utiliza, acho que ainda o que mais utiliza o Mudo, né? Todo mundo está lá conectado. Então, ele tem muito recurso, é uma questão de configuração, a gente tem que realmente se habituar com ele, mas tem muita coisa boa lá dentro, né? Atende super bem também. No caso, outro comentarzinho, no caso do G Suite existe o Google Classroom e ele tem uma API que permite integração, então aí teria que fazer todo o processo, mais ou menos que foi feito com o Mudo, que é fazer um processo de integração do sistema acadêmico com o Google Classroom, no sentido de fazer a inscrição dos estudantes e tudo mais. Isso tudo pensando que não é uma atividade que os professores têm que fazer e ficar fazendo todo o processo de integração. Então, é possível fazer isso com a ferramenta do Google? Sim, é possível, só que alguém vai ter que fazer, provavelmente alguém da CETIC. Então, na mesma linha do que foi feito em integração com o Mudo, vai ter que ser feita em integração com as outras ferramentas. Isso não é de graça, tem trabalho por aí para ser feito, com certeza. É, eu estava testando aqui um pouco no Google Classroom, funciona bem, assim, dá para usar também. Mas, enfim, acho que a gente podia começar a fazer isso na semana que vem e, de repente, Sérgio, podíamos ir fazendo reuniões em paralelas para a gente ir trocando experiência e ajudando quem não conseguiu entrar, quem não conseguiu fazer os testes, né? Perfeito. Eu pensei em fazer um resumo da reunião de hoje colocando algumas pessoas como, vamos dizer, um ponto focal de algumas técnicas, né? Então, para que os outros possam contactar e daí a gente forme grupos dentro do que cada um precisa, sobre mesa digitalizadora. A gente pode colocar a lista de alguns professores que queriam compartilhar as suas experiências sobre quem quer usar o JIT, quem quer usar o BBB também, colocar a experiência, quem quer mais detalhes do Google, do Moodle, aliás. Mas, realmente, essa solução definitiva eu penso que está fora da universidade. A gente vai ter que contratar isso. Esse é um ponto. E o amigo perguntou, Edson, sobre o planejamento da próxima semana, a questão dos testes, só para recortar. Então, o planejamento mudou um pouquinho. A gente vai pedir que vocês usem as plataformas com algum grupo de alunos ou até entre nós, não tem problema, convida a gente para a gente participar da aula. Então, vamos fazer na segunda, terça e quarta, mas não tem horário definido, ou seja, pode ser qualquer horário durante o dia, não tem horário definido porque não é um teste de estresse. Então, vai ser do jeito que cada um tiver a disponibilidade. Pode ser assim? Melhor ainda, vamos liberar para fazer a semana que vem de segunda a quinta. Acho que não vai ter travamento. O único problema é que eu vou invitar a sexta porque a sexta tem a reunião do CUM, é melhor que a gente não trave nada porque já está difícil sair uma decisão lá. Sérgio, eu consegui aqui o negócio do kit, se tu quiser que eu mostre como é que grava. Perfeito, gostaria. compartilha essa tela pelos kits aqui. Gostaria. Aqui, deixa eu ver, Sherry, onde é que eu faço o compartilhamento da tela pelo kit? Com canto esquerdo, ele tem Sherry e Org. Aquela telinha ali. Isso, a telinha. Beleza. Compartilha. Estão vendo aí? Sim. Está vendo que tem três pontinhos aqui? Daí, aqui uma tecla record me. É só isso, só clicar aqui que ele começa a gravar. Ah, perfeito. Sim, sim. É muito direto. Esse é o Meet profissional, que eu tenho acesso a ele. É lá, claro. É só apertar aqui que ele começa a gravar. Desculpa? Já gravam no Google Drive, né? No Google Drive, direto, depois você só manda o link e está tudo ali. Então, como eu falei, um botão só. Eu venho aqui, record me, e deu. E uma coisa que eu acho bem bacana aqui, turno on captions. Isso aqui é bem bacana e funciona, tá, pessoal? Só que ele fala inglês. Você pode falar inglês. Para quem tem deficiência de tira, é uma boa. É muito difícil usar esse Google Meet aqui para gravar. Beleza? Então, eu falei, é direto, é rápido, é fácil. a gente está no Dropbox. E vai, é, esse aqui não precisa estar fazendo nada, ele já grava no Google, como é que é o, Drive, né? E você tem um tera. E depois, você só manda o link para o automático, é direto. E o Google Class ali é fantástico, tá? Por isso que me enche o saco ter que usar esse folder, tá? Ele é, poxa vida, poxa vida. Mas tudo bem, só queria mostrar para vocês, é que o Sérgio perguntou, né? Mas a gente tem esse pacote via pós-graduação, tá? Só que eu não sei se a pós-graduação paga, não sei como é isso, tá? Realmente não sei. Beleza? Desculpa, quanto custou se pagou? Daí compartilha com a gente. Mas o... Eu vou perguntar para eles se eles pagam por mês ou se eles... Professor Jusceli... Professor Jusceli falou de graça, como o professor Jusceli leva a graça a ninguém? É, cortou tudo aqui, eu não escutei nada o professor Jusceli falou. Deixa eu ver aqui. Eu acho que, de graça, eu não consigo achar a gravação. Eu estava fazendo um teste aqui e não consegui encontrar, mas talvez... Gostaria de dar uma... O Adroldo, Adroldo, dá para usar duas câmeras? Facilmente? Sim, dá para ter... E permuta automáticamente, tá? Tem um botãozinho que permuta a câmera automaticamente, tá? Se eu aperto um botão também, por exemplo, você está apresentando, né? Você está filmando alguma coisa com outra câmera, você tem a câmera do notebook aqui, tá? Então, eu fazia assim, enquanto eu falava para os alunos, ele me enxergava com a câmera do notebook, daí quando eu queria mostrar no papel, porque eu estava escrevendo no papel, né? Eu permutava automaticamente para a câmera que estava apontando para o papel. É automático, é um botão também, é só um botão. Aliás, dá para usar de duas câmeras, tá? Dá para usar até quatro, cinco, se tu quiser. Então, posso fazer uma consulta aos colegas aqui, que são mais adiantados? Eu entendo que o uso da câmera, da webcam, juntamente com a câmera do laptop e tal, é um passo inicial preliminar para a mesa digitalizadora, certo? Entendo que a dificuldade é que com webcam aparece a mão da gente, etc, mas, enfim, é um recurso que eu pretendo explorar. Agora, eu estou tendo um problema meio prosaico aqui, que é o seguinte, a minha câmera, a minha webcam inverte a imagem, ou seja, o que aparece, o dedo ali aparecer do lado esquerdo, aparece do lado direito. Eu acho que é um problema de configuração. Alguém me dá uma sugestão para resolver isso? Ah, ela está fazendo como se estivesse fazendo uma selfie, né? Exato. Eu preciso de um botão igual aquele do celular que inverte, exatamente. Que inverte, é verdade. Ah, eu não sei. Não sei se alguém passou por alguma experiência parecida que pudesse compartilhar. Aparecida. em princípio, todas as webcams, elas mostram imagens do ponto de vista de quem vê. Então, elas sempre fazem essa inversão. Dependendo do software, você tem como inverter. Aqui no Jitsi, tem algum lugar que eu vi há algum tempo que você consegue inverter isso. Ou dependendo do software... Eu procurei, não achei. Eu procurei no Jitsi, não achei nada. Deve ter mesmo. Eu imaginei que teria. Mas por que você inventou? Só para entender? Não, porque eu quero ter a webcams para escrever numa folha de papel, assim como o Sérgio nos mostrou, inclusive, na apresentação passada, de modo que os alunos pudessem ver o desenvolvimento, desenhos, etc, que eu estivesse fazendo como auxílio à aula. Correto. O volume screen, que é o que eu utilizo para gravar a sala, tem um botãozinho que permite inverter a imagem. Então, isso é a característica dos tópicos que você utiliza. Desculpe, no Jitsi, isso? Não, no Voco Screen, que eu utilizo para fazer gravações. Ah, ok. Isso é característica do software. O Amir Oliveira, o professor Amir Oliveira, só mais uma intervençãozinha, o Amir tem feito reuniões organizadas junto com os amigos lá da engenharia mecânica, que tem sido bacana, também, né? E, então, Amir, eu queria compartilhar um pouco do que vocês estão fazendo também? Oi, Sérgio, desculpe, você se refere a qual sistema de vídeo a gente está utilizando? Não, não sobre os encontros e também o sistema de vídeo, mas os encontros de compartilhamento de experiências entre vocês, né? Vocês têm tomado iniciativas assim, mais focadas nas necessidades de vocês? A gente tem tem tomado, nós tomamos duas iniciativas que vieram daquela pesquisa que a gente fez no departamento. A pesquisa que a gente fez no departamento com os docentes, ela mostrou um cenário que é basicamente assim, 20% dos docentes responderam que não tinham nenhuma familiaridade com dispositivos usou com software como Nudo e etc., né? Por outro lado, 20% também disseram que tinham muita familiaridade com os sistemas e tinha daí os 60% do meio que disse que tinha alguma familiaridade e estava disposto a aprender. Então, essa pesquisa mostrou para a gente o seguinte, que primeiro, se você tivesse aqueles que já sabiam operar e tivesse a metade dos que estão no meio, você já tem 50% do departamento funcionando, o que já dá para dar um começo, já dá para disparar algumas disciplinas. Mas, mais importante, mostrou que aquele 20% que sabia mais é capaz de ajudar o 20% que sabe menos através de algum trabalho interno no próprio departamento. E também é importante a gente colocar que a pesquisa também mostrou que não tem unanimidade no departamento sobre se o ensino remoto é melhor ou se o ensino remoto é mais efetivo, isso não há unanimidade. Porém, existe a unanimidade de que, nesse momento, não tem saída. Ensino remoto é a única saída e usar as ferramentas que temos na UFSC é a melhor opção. A gente ficar naquilo que a UFSC nos oferece é uma opção mais concreta do que atirarmos para todo lado e buscarmos todo tipo de coisa. Então, a gente resolveu meio que trabalhar em torno das soluções disponíveis. Com isso, teve duas iniciativas, uma mais espontânea e uma mais organizada. A iniciativa espontânea veio de os professores contribuírem dentro de um grupo de WhatsApp com ideias, sugestões, opiniões, experiências próprias. Então, o pessoal tem discutido muito sobre o uso de software, compra de dispositivo, quanto custa isso, por que o outro é melhor. Isso de uma forma espontânea, dentro do grupo do WhatsApp mesmo. E a outra iniciativa aí organizada é montamos um grupo menor de professores que daí tem como trabalho gerar um guia. A gente chama isso de um guia de práticas recomendadas. Que é um guia mesmo, um manual de mão na massa. Como você faz para ligar isso, como faz para acionar aquilo, clica esse botão, clica aquele. Estamos gerando esse guia. Ele não está pronto, está longe de estar pronto, mas estamos gerando. Dentro desse guia também tem um grupo de professores ali trabalhando com os planos de ensino. Como é que os planos de ensino têm que ser? Qual é a melhor forma que eles devem ter? Para que depois a decisão dos colegiais fique mais tranquila também, porque vai examinar planos de ensino que são homogêneos. Esse grupo aí mais organizado também criou um repositório, onde a gente está colocando lá as contribuições de todos. Então, quando alguém cria um vídeo ou cria alguma ideia interessante, a gente coloca nesse repositório ou o vídeo ou o link é o vídeo, porque os vídeos são grandes às vezes, então a gente trabalha às vezes só colocando o link lá e as pessoas podem acessar daí. Bom, com base nisso, a gente também agora começou a criar essas lives, né? Algumas delas que acontecem sexta-feira são assim mais gerais, falam mais de temas estratégicos, né? Falam mais de preparação das pessoas, do departamento, as dificuldades que surgem, são mais estratégicas. As pessoas que tivemos na semana passada com a apresentação da Daphne, da Udresk e do PIN. Essas ocorrem sexta-feira. E também temos algumas assim mais específicas, então amanhã deve acontecer um cursozinho interno ali, uma hora, super rápido, de como alguém entra no Moodle. Então, é um curso para quem não tem dificuldade de entrar no Moodle e chamar essa disciplina, é bem básico. A ideia é um dos nossos professores lá dar essa aula, enquanto que quem está assistindo a aula abre o seu Moodle e coloca a sua disciplina para dentro do Moodle e faz aquelas coisas bem básicas de tornar a disciplina disponível. Então, nós começamos essa semana com esses cursozinhos assim mais específicos. E vamos ver, a ideia é que a gente precisa aumentar essa interação com todos e estimular as pessoas a explorarem, porque, às vezes, o que é mais difícil é essa barreira inicial, mas depois que o sujeito rompe a barreira inicial, ele mesmo tem condições de explorar, clica aqui, clica ali, dá errado, faz de novo, e essa exploração vai dando certo. Romper a barreira inicial é importante, porque ninguém gosta de perder tempo buscando qual é o botão, ou buscando qual é o... Como que eu faço para o meu IBU, se funcionar, porque não está funcionando, essas coisas mais burocráticas são... Consomem tempo e os cursos bem básicos tendem a quebrar essa barreira. E, além disso, é claro, a gente está recomendando que, na medida do possível, o pessoal frequente os cursos daquele programa da ProEx, tem um número de cursos em vários laboratórios, os cursos são bons, estamos estimulando que todos participem daquilo. No final da história, quer dizer, no fringir dos ovos, o que parece mais importante é a mobilização de todos. Quer dizer, todos os docentes têm que estar mobilizados nessa ideia que não tem jeito, nesse momento não tem jeito, você tem que ir atrás de entender o que é ensino remoto, atrás de entender o que é melhor para você, e isso custa conversa, custa tempo e custa explorar várias fontes. Então, eu acho que isso foi o mais importante que a gente despertou um pouco lá atrás, já no momento da pesquisa, nas discussões de WhatsApp, e isso é o que eu acho que tem sido a mola propulsora e da turma toda, a realização de que não tem jeito, precisa ir atrás. Mas é isso, basicamente, são essas aí. Excelente, Anny. Boa iniciativa. e compartilhe conosco tudo que puder, se for acessível. A ideia aqui no CTC é essa também, a gente compartilhar as experiências com quem já desenvolveu algo, com quem está buscando algo, juntar as coisas. Sexta-feira já vai ter uma outra conferência com o professor Pacheco, inclusive, que está presente aqui na nossa lista, e assim que tiver o link, eu já compartilho contigo para você compartilhar com os colegas aí. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso, professor Devereiro, eu vou fazer uma súmula e colocar alguns nomes aí, colocando que estão à disposição. Pode ser, colega, né? Pode ser. A disposição, Tá, e daí a gente já faz também esse memorando circular aí para incentivar o pessoal a começar a fazer os testes aí, a começar a usar, né? Não é fazer teste, a começar a usar para nos dizer quais são as dificuldades, o que estão necessitando, para a gente tentar encaminhar algumas compras aí em caráter emergencial. Então, acho que é isso. É isso. A próxima reunião, pessoal, se usar a notícia, eu vou, eu vou fazer tudo isso.